Recentemente, um relatório da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revelou um dado amargo. O Brasil tem o piso salarial mais baixo dos professores do ensino fundamental entre 40 países avaliados pela pesquisa. A média salarial dos profissionais da educação é de 35 mil dólares anuais, enquanto no Brasil essa média cai para cerca de 14 mil dólares anuais. Só para ter uma comparação, na Alemanha, o salário anual dos educadores é cerca de 70 mil dólares. É interessante notar que a desvalorização salarial do professor brasileiro é inversamente proporcional à idealização que se faz sobre a sua profissão. No nosso imaginário, é comum nós entendermos que a docência é uma das profissões mais importantes que existe e que o professor é alguém agraciado com uma espécie de sacerdócio, com uma vocação para fazer aquilo que faz. Em suma, nós acreditamos que a docência é um ofício que exige sempre um excesso de doação daquele que o exerce. Daria até para dizer que quanto mais precárias são as condições que um professor tem para fazer o seu trabalho, mais admirado ele será. E como essa ideia foi consolidada em nossa mente, é claro que a cultura pop tem uma participação bem forte em fazer a gente pensar aquilo que pensa e imaginar aquilo que imaginamos. Mas você vai ver neste vídeo que chamar um professor de herói talvez não seja a melhor forma de reconhecer o trabalho dele. A ideia de professor que circula na sua mente provavelmente presta tributo a certos docentes que você já viu por aí, em filmes, séries e mesmo nas matérias dos jornais. Se desse para estabelecer alguma característica em comum, talvez desse para dizer, eles todos são sofredores em algum aspecto. Dá para lembrar aqui de um exemplo bem conhecido, o professor Girafales, que é o responsável por educar todas as crianças na Vila do Chaves. O mestre transita entre dois estados de humor. Ou está bastante desanimado com as respostas dos seus alunos, que quase sempre o decepcionam, ou está irritado com as coisas que eles aprontam. No mesmo caminho da representação do professor sofrido, tal brasileiríssimo professor Raimundo, cujo bordão que ele repete no fim de cada aula já resume. Apesar de tudo que um docente passa, o retorno desse trabalho, seja na aprendizagem dos alunos, seja no retorno financeiro que recebe no final do mês, é sempre frustrante. Os exemplos não ficam apenas no gênero da comédia, e dá para adentrar também nos dramas. Uma imagem bastante conhecida é a do professor John Keating, do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Há aqui o estereótipo do docente transgressor às regras, que nós associamos normalmente aos professores das disciplinas das áreas de humanas. Não por acaso, o professor John Keating leciona literatura, e tenta convencer os seus alunos a nadar contra a maré, que no caso, são seus pais e a própria escola. É nessa mesma linha que recaminha a série catalã Merli, na qual um professor enfrenta a resistência dos próprios docentes quando tenta inovar nos métodos pedagógicos que usa em suas aulas. Ele tenta levar seus estudantes para outros lugares, e usa novas linguagens para ensinar filosofia. E é claro, começa a ter problemas quando faz isso. O texto da série Merli parece dizer, o bom professor é aquele que sempre trilha caminhos árduos, mesmo que as dificuldades sejam os próprios colegas. É um pouco a lógica do filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor luta contra a própria escola para conseguir quebrar o método que era usado até então. Não por acaso, o filme se encerra numa cena em que os alunos confrontam o diretor, que aqui simboliza a figura máxima de autoridade. Falando de produtos culturais mais recentes, não dá para deixar de mencionar uma ótima série disponível na Globoplay, Segunda Chamada. A série mostra professores que lecionam em uma escola pública brasileira, onde enfrentam as situações mais precárias possíveis, sejam elas estruturais ou seja a realidade difícil dos seus alunos, que atravessa o tempo todo as possibilidades deles de aprender. Ainda que o texto da série seja excelente, bem como as performances dos atores e toda a cenografia nos episódios, vale lembrar que ela ajuda a reiterar a imagem do professor sofrido, que vende produtos aos colegas no intervalo para engordar o orçamento, e que tira dinheiro do próprio bolso para suprir as necessidades da escola. Pode ser que nesse momento você esteja estranhando toda essa discussão, afinal, como poderia ser nocivo enxergar o professor como herói? Será que os professores não gostam de ser elogiados? Ora, é claro que nós gostamos. Mas veja bem, esta idealização da figura do professor ajuda a perpetuar certos mitos, que bem no fundo são prejudiciais. Quando se reitera a noção de que o professor recebe um sacerdócio, por exemplo, está se confirmando a ideia de que o professor é alguém que sempre dá mais do que recebe. Por isso, seria até natural imaginar que ele vai ser mal remunerado. O mesmo acontece quando se enaltece as condições adversas de trabalho que os professores enfrentam, como quando batemos palmas para o professor que atravessa distâncias enormes, anado, para lecionar para populações isoladas, ou que leva comida da sua casa para alimentar seus alunos famintos. Isto é ruim por uma razão um tanto óbvia, porque enaltece as iniciativas individuais dos professores, deixando de colocar o olhar sobre o aspecto estrutural. Ouça só essa entrevista concedida por Caroline Tavares, que é coordenadora do movimento Profissão Docente, ao podcast Folha na Sala. Você enxerga como o caminho individual está tudo nas costas do indivíduo, tanto ser herói quanto ser a vítima, quanto ser o carrasco, quanto ser o incompetente, que também tem essa visão muito grande no Brasil. Se você enxerga como uma profissão, ela é função do seu governante, da família, da comunidade, do pagador de imposto, porque a profissão é responsabilidade coletiva de todos. Ou seja, ressaltar o heroísmo individual de um professor ou outro, além de indicar um defeito naquele professor que não faz os mesmos sacrifícios, ajuda a legitimar a ideia de que lidar com a precariedade é um elemento básico nessa profissão. Como a docência é um ofício cercado de preconceitos, sejam eles positivos ou negativos, é até esperado que a população não tenha clareza sobre o que os professores precisam para que tenham boas condições para desempenhar o seu trabalho. Mas não faltam pesquisas que registram as reivindicações dos docentes. Em 2021, o Instituto Península, organização do terceiro setor na área da educação, divulgou uma pesquisa feita com educadores, alunos e gestores de escolas estaduais de São Paulo. Os entrevistados ajudavam a esclarecer uma questão, o que torna alguém um bom professor? Vamos olhar alguns dos dados levantados pela pesquisa. 95% dos entrevistados disseram que, para que nós tenhamos um bom professor, é preciso que haja um bom clima na escola. Por bom clima, a gente pode entender aqui um ambiente propício para aprendizagem, com uma estrutura suficiente aos alunos e ao docente, e as condições para que todos estejam motivados e sejam capazes de resolver os conflitos que surgem. Outros dados importantes. 83% dos professores responderam que precisam ter tempo periódico para preparar e organizar suas aulas. 87% declararam que, para serem bons profissionais, precisam ter o domínio dos conteúdos que lecionam. E 93% dos docentes mencionaram que o aprimoramento de seus conhecimentos precisa acontecer durante toda a sua carreira. Observe, então, que essas condições envolvem múltiplos fatores que se cruzam. Por exemplo, se um professor ganha pouco, ele terá que correr atrás de outras fontes de renda e terá pouquíssimo tempo para se aprimorar. Se ele leciona em aulas lotadas, em que tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, ele vai estar sempre exausto e dificilmente seu desempenho em sala será condizente com o que os alunos precisam e desejam. O mais interessante nestes dados é que eles esclarecem que as condições para que tenhamos bons professores vão muito além do plano individual, ou seja, de ações que os professores podem realizar sozinhos. Só teremos bons profissionais caso todo o sistema educacional esteja preparado para apoiá-los. Na teoria, todo mundo reverencia o professor, até porque seria feio se não fizesse. Mas a verdade é que a categoria está há muitos anos sofrendo ataques. No atual governo, essa postura se intensificou. Os aliados do presidente costumam bradar que o professor não gosta de trabalhar, especialmente quando ele cobra melhorias para o seu trabalho, como menos alunos em sala, estrutura atualizada ou uma carga horária em sala de aula mais reduzida. E claro, salários melhores. A verdade é que daria para a gente refazer a ideia de que todo mundo defende o professor. Há uma camada da população que foi incitada a pensar que os seus docentes seduzem seus alunos a acreditar naquilo que chama de ideologia. Termo que, como a gente já disse outras vezes nesse canal, é que nem sotaque. Todo mundo tem, mas todo mundo acha que não tem e que quem tem é o outro. Os ataques que a categoria sofre são sintomas, bem no fundo, do desconhecimento do que faz um professor. Todo professor já ouviu aquela pergunta se trabalha ou só dá aula, o que deixa subentendido que lecionar não seria exatamente um trabalho, ou pelo menos seria um bem fácil. A ignorância subjacente a essa pergunta é a ideia de que o ofício do professor só acontece em sala de aula. Quem repete isso desconhece que um professor precisa estudar, se preparar, se atualizar, pesquisar metodologias, acompanhar seus alunos, mediar as relações entre eles, verificar a aprendizagem deles, pois ensinar não é sinônimo de aprender. Isso sem contar os anos e anos de formação para chegar até ali. Quando entendemos que isso faz parte da atividade diária de um professor, talvez encorramos o risco de mais uma vez tratar o seu professor como se ele fosse o seu herói. Mas lembre sempre do que nós falamos nesse vídeo. Esta não é a melhor forma de reconhecer a dedicação que os professores tiveram na sua formação. Então lembre, nós professores não queremos ficar congelados no papel de super-heróis, até porque não é isso que somos, e nem queremos ser. A verdade é que nós nos orgulhamos daquilo que somos, trabalhadores da educação. E é por isso que precisamos continuar lutando, para termos melhores condições de trabalho, para podermos desempenhar a nossa função, sem ter que matar um leão por dia. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em ciências da comunicação, é artista, como demonstra-se autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteora mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Cíntia, acompanhada do Walter, que ganha dela a mensagem que segue. Walter, obrigada por ser meu companheiro e por sempre estar ao meu lado. Te amo e quero continuar te dando muitos cheiros por muito tempo. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto